Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal totalmente maravilhoso e esplendorosamente aleatório Por que você tá tampando os ouvidos de café? Por que será né? O timpano nos agradece? Galera, a dancinha vai ficar para daqui a pouco porque eu tô nervosa Então eu não vou gravar dancinha agora Eu gravo dancinha depois do que eu vou fazer Hoje exatamente é dia 5? É, até meia-noite É dia 5, esse vídeo vai sair lá na frente Só para vocês que eu souber E o que que tá acontecendo? Vocês estão ligados na parada aí que eu não tive que fazer os exames Aqui é muito longe né? Nossa, mas tu não vai achar a vaga lá Não, tem uma vaga aqui, atrás desse carro aqui, mais perto Tu acha que cabe aí? Cabe Falei, tu sei que cabe Ah não, ainda queria vir de Ranger né? Eu não tinha... Tem que estacionar em cima da calçada Olha aí as rodas Então, o que que aconteceu? Eu, vocês estão acompanhando aí que eu tô indo no médico, enfim né? O médico pediu um monte de exame Eu tenho que parar tipo 30 centímetros da calçada É Porque minhas rodas você sabe né gente? Ih, peraí Que perigo Acho que tá bom né? O carro sai lá Qual é a coisa que você vai ficar no carro né Café? E assim gente Ô, você quer descer comigo Café? Então tu faz Aí você fica esperando lá na salinha né? Melhor Cadê o carro? Vamos então Tá, mas deixa eu falar com a Cláudia primeiro Tá, fala Ai, aleatório né? Aí O que que tá acontecendo? Agora eu vim trazer os exames aqui no médico Ai Isso aqui Ai meu Deus Meu Deus meu carro Se conseguiu pegar Eu preciso lavar meu carro Tá tudo pra gente pôr o cheiro de cachorro E agora eu vou fazer o que gente? Eu vou trazer os exames pro médico Ver o que que eu realmente tenho Porque ele pediu tantos exames gente Ele me escaneou até a alma Então vamos ver o que que tá acontecendo né? Então eu tô nervosa Muito nervosa Tá dor de barriga Aham Eu não consegui tomar café antes de casa Eu tava ansiosa por essa consulta Com esse médico Pra saber o que que tá acontecendo Aí O que será? Então vamos lá? Vamos O Jonathan não veio comigo Porque ele precisa ficar dormindo Óbvio né? Nossa Não, na primeira consulta ele veio comigo Só que eu não gravei Porque era um negócio tranquilo Então tipo Eu não gravei Achei que Né? Então não gravei Aí mas ele veio comigo Ele é parceiro Agora nessa eu meio que deixei ele de lado Porque eu fico meio nervosa E ele é meio tanção por essas coisas Então vai que o médico fala É Tá acontecendo isso e isso e aquilo Não é uma coisa muito boa Tipo Ele vai ficar com cara de paisagem Aí eu vou ficar me sentindo tipo Cara Ele não se importa Fica em casa do mínimo Evita a fadiga Evita a fadiga Evita a fadiga Eu posso te contar uma coisa bem aleatória O que? Um atração Nada a ver Olha o teu banco lá atrás Lá Caralho Eles comeram o agulho do meu carro Meu Deus Eu não tenho dois cachorros Eu tenho dois monstros Eu falei assim que a gente tava destruindo Não pode mais andar no carro No meu carro não Não mais Sinto Aí vamos lá Que eu sei pelo menos Bora Pegou máscara Só pra descontrair Peguei Peguei Mas eu conto o que ele falou Sério Essa cara toda aí Calma O que eu estou imaginando Não corre uma lágrima Mas eu estou chorando Então vamos comer Vamos Eu preciso comer Olha esse mo... Eu não sei o que está acontecendo Olha o que o que está acontecendo Pô Mas agora eu vou comer Ai meu Deus Que medo Do de barriga Se cagou toda Mais ou menos Claro que eu ainda vou ter que gastar dinheiro Sério Mandou eu comprar um bagulho ali Deve vamos comer Mas eu corto tudo Melhor Ela não ficou assim nem sentada Tô nervosa Quer que eu dirija? Não Nem queria mesmo Foi, Janela Vai acabar O que as pessoas estão me olhando? Vai acabar o mundo? Olha Ai, não dá pra morrer Ai Ai, que dor aqui Ai, deu uma dor aqui No rim Falta de água O que foi? Eu não consigo morder Eu estou com essa graça Ah, o dentista ferrou com a tua vida Esse lá é mulher Esse aqui não dá pra morder não Bom Nossa, eu não fodi, né? Porque o de um monte de comida Eu não consigo comer Eu vou comer tudo isso muito mais Eu vou comer muito Que isso? Não vai acabar o mundo Vai Que? Ó, seguinte Você reta e direta Tem que sair daqui Tem que ir numa loja Tem que comprar uns aparatos Que o médico mandou Porque eu vou ter que ir pra faca Como assim? Pra faca? Ele fez assinar um termo lá E eu vou fazer uma cirurgia Ah, cirurgia de que, doida? Eu também não sei Ele disse que ia ter que fazer uma cirurgia Os rins? Mandou comprar uma meia Antigronia Não sei o que Mandou comprar umas roupas que vestem assim, assim O rins assado E que isso E que aquilo E aquele outro Eu vou ficar todo assim Mandou comprar uns negócios O que? É a hora do pagamento do rins? Pode ser que seja Será que vai tirar os dois? Os dois? Vai, pelo que eu tô devendo Os dois, né, viu? Ah, fala pro Jean Tem que penhorar um dele também Eu vou comer Não quero saber Eu vou comer Você quer comer Ele já marcou? Já? Já Cirurgia Ai, meu Deus E ó Eu não sei o que ele vai arrancar de mim Só sei que assim, ó Entra no dia E sai no mesmo dia Entra num dia Seis horas da manhã E sai no outro E sai no mesmo dia à noite Se eu tomar mole Eu não vou comer Vai devagar Tem que ser, né? Não vai acabar o mundo Vou ler como é devagarinho Hã? Agora eu vou sair daqui Vou comprar os negócios Eu vou pra casa Contar pro Jean Ele não sabe? Não Mas ele vai saber Eu acabei de saber também Que eu vou ter que ir pra faca Ah, é isso aí Eu vou comer Então aproveita então, né? Eu tenho até a meia-noite do dia 12 pra comer Depois eu não posso tomar nem água Então aproveita então Aham Bota um alquinho no pão Pede mais comida pra mim Bota um alquinho ali Pô, eu cheguei de gravar agora Mas pede mais comida pra mim Por que pedir comida? Não, não Mais? Ai, uau Olha aí, tu vai falência Hum, mais um desse Mais um desse? Ai, meu Deus Não, primeiro come Depois eu peço Para, Jean Jean Vai, Matheus Devagar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu não quero morrer agora Olha Eu quero bater meu carro Meu HB 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 Galera Seguinte Eu fui ali na loja Comprar os bagulhos Que o médico mandou Só que tem vários modelos Vários Não sei o que Antes que lá Antes que lá Antes que lá Então não vai rolar Eu tô com uma dor de barriga Matheus Tu não sentiu cheirinho, não? Nossa, Jean Pelo amor de Deus, Jean Eu acabei de só dar um velho de um pouco Nossa Achei que os cachorros Ah, não eram os cachorros Não, não eram os cachorros Aham Eu achei que aqui eu já ia sair Para pegar a BR Eu vou ter que estar lá em cima Para pegar a BR agora Vai Porra, sacanagem Então E aí O que vai acontecer? O que? Eu vou ter que esperar Agora a tarde Ela ficou de entrar em contato comigo Para me mandar outros detalhes, né? Porque a cirurgia já está marcada Dia 13 Parece que o negócio é assim, ó E o negócio é coisa rápida Eu não sei Eu não sei como é que é o rio Vocês vão tirar o rio, o fígado Eu não sei o que tem recuperação mais rápida Eu acho que é o fígado que tem uma recuperação mais rápida, né? Não, não sei Eu não sei Eu sei que ela mandou eu me hidratar muito Até o dia Mandou eu fazer exercício físico até o dia Para poder ter uma boa oxigenação E mandou eu comprar essas paradas aí E o que mais que ela mandou eu fazer? Ai, meu Deus Ela mandou Ai, meu Deus Comei bastante Não, ela não mandou eu comer bastante Pelo contrário Sério? Não, ela Ah, não E assim, ó Eu entro na cirurgia Seis e meia, sete horas da manhã Ah E a noite eu já estou indo para casa Sério? Sério Meu Deus Porque ela disse que é coisa simples Entendeu? Aí eles iam fazer uma cirurgia só Mas daí eu vou resolver fazer duas Duas? Duas? Duas numa Mas que é muito simples Não é para eu ficar assustada Não é para eu ficar apavorada Não é para eu ficar nada E vai ser tudo tranquilo Como? Que não vai ficar? Só que ela mandou eu comprar um monte de roupa Um monte de negócio Você não está entendendo Será que eles vão tirar pedacinhos Várias partezinhas minhas Para pagar minhas dívidas? Será que o médico está concomunado? Eu vou contar a pergunta Eu vou ver a minha opinião junto Porque eu não estou entendendo isso aí não Tô com dor de estômago Tô com dor de barrinha Tô me cagando Tô me mijando Tô com tudo agora Eu tô com tudo Tô com tudo Eu tô com tudo Eu tô com mais ruim ainda De ter conversado com o Jonathan sobre isso Tem que dizer para ele Que eu vou entrar na faca E eu vou ver a reação dele Né? Ele vai dizer tal Mas todos os exames estão tudo bem Está tudo certo Por que você vai entrar na faca então? Boa pergunta É porque deve estar tudo tão bem Que eles vão Mas é isso que eu vou estar me espanhando É para ver o que que presta E o que que não presta Daí ele viu que tudo está prestando Então vai tirar alguma coisa que presta Alguma coisa ele vai tirar que está prestando Enfim galera Vamos chegar em casa Vamos contar para o Jonathan E depois eu vou falar com a enfermeira lá Que ficou de me mandar mensagem hoje De tarde Para finalizar os processos Parece que eu ainda tenho que fazer uma consulta Com um anestesista Nossa, menos mal que eu vou ter anestesia É, menos nervosa Obrigada senhor E Acho que é isso O que eu tenho que fazer hoje E primeiro é contar para o Jonathan É isso aí galera Vamos chegar em casa e ele está dormindo Eu vou fazer o que? Vou passar no mercado Vou comprar meu carninho Vou fazer um almocinho Vou chamar ele Bem amorzinho Primeiro enche ele a barriga Vou sentar ele Põe que ele comeu comércio com ele Aí a gente volta Beleza? E torçam por mim Eu não quero perder meus vídeos Viu? Vai fazer dívida Vai ver Nossa, ela mandou tomar muita água Vou fazer exercício Eu devo Tenho que tomar boa oxigenação Deve ser horrível Oxigenação? É, o sangue tem que estar oxigenado Ai meu Deus Meu pulmão não É oxigênio? Não, o sangue tem que estar oxigenado Então tem que tomar água oxigenada? Olha a boca Galera, eu não estou em casa Eu fiz almoço Estou com dor de barriga Ah, viu? Eu comei tudo aquilo lá Eu falei Aí eu queria o que? Contar para o Antônio Que o Jantel está junto Só que eu subi para acordar Um e o outro já desceu Nem tirou o braço da mesa O Jantel só ia nem tirou o braço da mesa Eu queria contar para os dois juntos O Jantel Ele não está querendo levantar da cama Eu não sei Acho que ele também está sentindo Que eu estou querendo contar Alguma coisa dele Sério? Uhum É o problema que eu quero falar com ele aqui embaixo Não, mas fala agora Não, eu quero falar com você lá embaixo Ai, ai, ai Ô, Antônio Consegue descer aqui só um minutinho de novo? De novo, né? Porque ele estava aqui embaixo comendo Olha lá, oi Sabia o que ele ia falar isso Mas eu não como mais pastão de jejum, não Vai Nossa, eu estou em parrinha Dois mil anos depois Queija bem linda Estou em parrinha Estou em parrinha Estou em parrinha É que eu quero contar uma coisa importante Fui no médico hoje Eu falei um milhão de vezes Que hoje eu tinha retorno para o médico Para levar os exames Mas vocês ainda me dão bola Então eu não quero Olha lá a cara dele Está tudo certo com os meus exames Isso, quer? Está tudo pronto Está tudo certo com os meus exames Ele nem pergunta Está aí, aí Vem Eu estou certo com os exames Mas eu vou ter que fazer uma cirurgia Mas é bom ou ruim isso? Eu não sei Porque eu não sei o que o médico vai tirar Porque ele não falou Se ele vai tirar Se ele vai impor É, eu não entendi Eu também não entendi Eu sei que dia 13 Eu tenho uma cirurgia marcada Dia 13 eu vou para a faca Não sabe? Eu não sei Dia 13 eu vou para a faca Não foi isso, Matheus? Aham Eu não sei o que é Não, você já ouve Você já ouve Você já ouve Está pensando em mim? Tem importância? É, eu sei Não, mas eu acho que a cirurgia é boa ou ruim? Eu não sei Ele só falou que vai me... Eu vou para a cirurgia dia 13 Nossa, dia 13 Também aqui na sexta-feira, né? Por que? Por sexta-feira Não é? Uma quarta Ui, é verdade? Agora que eu caí a ficha Então vai fazer a cirurgia Que tu nem sabe o que é É, ele só precisou assinar o termo lá Não sei se é de doação de órgãos É, ele só precisou assinar o termo lá Mas eu... Vai confiar, ele vai fazer Ué, meu médico Ele escaneou minha alma Se ele disse que precisa de uma cirurgia Precisa de uma cirurgia O que é que tem que fazer, ué? Qualquer coisa que você for também Vai ter que fazer E eu? É Ah, no seu O que é que foi? Não, é brincadeira Só ela Sério, só eu Mas eu não sei o que é Mas só para avisar Eu vou fazer uma cirurgia e daí Você está louco Que o cirurgia assim Nem sabendo o que é Eu acho que ele está querendo Tirar meu fim para pagar minha dívida Qual a dívida dele? Eu não tinha pensado nisso, né? É, mas é mais provável as tuas É, você tem mais, eu acho Não está batendo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Não Então eu vou esperar o próximo Para você contar Mas se o próximo se preocupa Porque esse aí cagou, né? Eu estou Eu não sei o que eu faço Já comi, já deu dor de barriga Já cantei com o Antônio Agora eu vou contar com o Jônica Porque no almoço ele não deixou, né? Ele ficou ali assistindo, assistindo, assistindo Eu não deixava falar Então agora eu acho que ele não vai dar pra cá Ele está lavando o carro Ele não está com o camarão na cara dele? Mas está com o camarão na cara dele Ah, não Desculpa, o camarão não fala É, isso faz sentido Oi Oi Será que agora eu consigo falar com você? Não, eu vou falar Você está toda hora Você não para Eu não posso ir aí Que o meu amarelo é de pantufa Que agenda, hein? Ah, o que você quer? Eu quero te contar O negócio do médico Você não se interessa, né? Meu Deus É desinteressado, né, amor? Você sabia que eu tinha um médico hoje Eu cheguei em casa Sem que eu falava com você Você nem me escuta? Eu sabia Sabia? Eu não sabia Porque eu estava dormindo Parece que ele viu Ah, perguntou Não Então, não sei realmente Ele disse que está tudo certo nos exames Tudo certo Ah, que bom, né Só que ele disse que eu vou ter que fazer uma cirurgia Ué? Como assim, cirurgia? Então, essa é a questão O que? Também não sei Ele só fez um assinar um termo lá O que que vai testar isso? E ele não falou nada? Que bom, não falou nada Não vai testar nada Não sei É, não me interessei por essa parte ainda, né? Talvez Ele só fez um sinal termo lá E marcou a cirurgia para o dia 13 Será que essa cirurgia é para pagar? Não sei se ele vai tirar alguma coisa minha Se ele vai botar Estou usando, né? Estou sempre gravando aí O que? Eu estou gravando Porque eu estou fazendo um vlog Porque é um negócio sério? Porque é um negócio sério? Você está contente se for cirurgia? Eu não estou contente Eu estou com dor de barriga Eu estou com dor de estômago Eu estou com tudo Mas o que é? Você vai fazer uma cirurgia com isso? É sério, cara? Eu não sei Eu não sei Ele não falou Matheus Sabe? Eu não sei Eu também não sei Ele só falou que dia 13 Tem cirurgia Já está marcado o horário Para eu entrar e sair Mas o que é que vocês vão operar? Eu não sei Então sobe daqui, meu Deve ser para pagar o exame? Tirar um rim? Não sei É pago ou é de graça? Eu também não sei Ele não falou nada Eu também não falou nada Ele só falou que tem Vai contar Porra, eu vou ter que fazer uma cirurgia Mas a gente falou, caramba Você não vai saber quanto vai custar, pô Eu não sei Ele não falou Então lá você vai saber Cirurgia do que? Vai fazer cirurgia do que, cara? Mas eu perguntei para ele Ele disse Ah, no momento da cirurgia Logo após você saberá Ah, calma, vou Sério? É, ele não quer me contar Eu acho que ele vai tirar O meu rim para vender Bom, se der dinheiro Não vai vender Ah, tu é bem sem graça mesmo Viu? Não adianta falar as coisas Eu quero saber de tudo Eu quero tudo aqui, na mesa Agora, vai lá Não é fazer cirurgia Eu quero saber quanto tem na minha conta Eu não vi mais nem na minha sombra Ele não está preocupado Ele está preocupado com a contrabancária dele Boa mãe Ainda guarda com ele nas costas lá Que ama tanto Que anda com ele nas costas É verdade É verdade Mas ele tem razão, né? Ele não falou nada de preço É Isso aí Né? Mas já está marcado? Agora eu fiquei mais preocupado O que você me disse? O que eu disse? O que você disse? O que você disse? O que você disse? Tchau, tchau.